Agora o bicho vai fechar! Vamos lá, tenente, vamos registrar todas essas listas de operações que deram certo e deram resultado, não queremos resultados negativos nessa delegacia, tudo ok? Sim, chefe! E essa recruta nova aqui tem que andar contigo, atende essa senhora que está chorando aqui. Sim, senhor! Olá, boa noite, do que se trata? Posso ajudar? Então, tenente, atende essa senhora, fique calma, senhora. Nossa filha sumiu, nossa filha sumiu! Vai lá para o dia! Eu não acredito, mais um caso de desaparecimento, era criança? Ela era uma criança, ela era uma criança! Ai meu Deus! Isso aí, cabu! Recruta, preste atenção! Por favor, ajuda a gente! Senhora, pare de chorar e converse direito, senhora! Senhora, tem que parar de chorar para podermos entender você! Tem que passar as informações aqui para o tenente! Recruta, vem para cá, onde você vai? Então, que horas foi isso? Que horas foi isso? Foi em torno de ontem! Em torno de ontem? Só hoje que vocês vêm procurar sua filha? Procurar a polícia? Ela estava na piscina! Eu sugiro... A gente não saiu de casa, ela sumiu dentro de casa! Bom, existe uma quadrilha atuando por aqui, sequestrando crianças. Eu sugiro que a tenente leve a recruta para a sua casa e faça um levantamento da área. Quando viram ela pela última vez? Ontem à noite, na hora de dormir! E tem câmeras na sua casa ou na vizinhança? Tem câmeras na nossa casa! Então, hoje mais tarde a gente poderia ir na sua casa ver as câmeras e investigar? Olha só, agora não podemos ir porque temos outros casos. Nossa, tem que ir agora, tenente. Pega essa recruta aqui com você. Eu sei que tem poucas pessoas para trabalhar, mas é melhor ir lá. Criança tem prioridade. Desaparecimento de criança... Aqui na minha cidade, não. Eu não aceito. Na minha delegacia... Tenente Jéssica! Tenente Jéssica, vem cá! Vamos ir para o nosso carro de polícia. A nossa viatura. Rápido, vamos! Eu acho que é a casa 13. Chegamos! É aqui mesmo, recruta. Pronto, vamos! Já parei aqui. É aqui mesmo. Venha! Vou tocar a campainha. Olá! Aqui é a tenente... Aqui é a tenente... Ali! Você chegou! Você chegou! Você chegou! Aqui é a tenente Soli! Essa é a minha filha, pelo amor de Deus! Calma, senhora, calma! Essa é a minha filha! Calma, senhora! Eu dei uma foto aqui no celular, olha aqui a foto dela! Mostre-me! Mostre-me! Mostre-me a foto! É pequenininho! Eu quero mostrar onde ela sumiu! Olha, podemos ver as câmeras... Câmeras e depois eu vou investigar a casa. Sim, mas a última vez que a gente viu, ela estava aqui fora. Eu vou mostrar pra você. Olha, ela estava tomando piscina. Ela estava tomando banho. Ah, tá bom. Já vi a foto dela. O que eu faço, tenente? O que eu faço? Oi! Ai, olha aqui que ela estava. Ela estava aqui mesmo? Sim, a gente até olhou no fundo da piscina e ela não está, graças a Deus. Ela não está nem escondida dentro da churrasqueira, não vai. Calma, senhora. O que a gente faz agora sem a nossa filha? Olha, nós vamos encontrar a vossa filha, tá bom? E vamos ver na câmera. Leve-me até a câmera. Foi ontem, né? De noite. Foi ontem. A câmera ia logo do lado da TV. Está bem, vou ver, vou ver. Por favor, olha bem. Puxa demais as antigas. Olha na porta de casa. A câmera cozinha. Esse é o vídeo de ontem. É, olha lá. Ah, tô querendo poupilhar. Nada? Nada. Você não está vendo nada? Não tem nada de suspeito até agora. Vamos continuar vendo. Opa! Que segredo é você? Não teve nenhum carro de serviço aqui em casa, não. Não pediram ninguém pra vir catar o lixo? Nem lixo. Tem certeza? Nem telefone, nem telefone. Ninguém é absurdo. É absurdo, cara. É que é muito serviço, mas a gente não pediu serviço nenhum. Sabia. Olha, calma aí, gente. Vou anotar a placa pra ver se eu consigo ver como é que é a placa. Muito suspeita essa carrinha. Ai, que bom, que bom. Tenente, nós vamos localizar o carro. A placa do carro localizou o motorista. Sim. Encontre o nosso filho, pelo amor de Deus. Olha, eu consegui a placa e eu vou falar pra vocês alguma hora, tá bom? Quando eu descobrir e investigar. Meu Deus, adeus. Adeus. Vamos, recruta, vamos. Sim, sim, vamos pra delegacia. Temos que falar para o chefe que descobrimos, né? A placa do carro. Será que a gente vai achar o motorista daquele carro? É, é bem provável. Vou estacionar aqui. Tadinha da criança, né, tenente? A gente vai achar, vamos. Chefe, jefe, senhor. Sim, tô aqui no escritório. Tô aqui no escritório. Vem aqui, tenente. Posso entrar? Posso entrar? Sim, vem, tenente, vem. Descobrimos uma coisa. Ai, graças a Deus. E aí? O que você descobriu? Apareceu uma caminhonete gigante lá na porta e muito suspeita. Pegaram a placa? E pegamos a placa. Então, levante nos computadores dos nossos sistemas internos. Vamos descobrir quem foi o motorista daquela caminhonete. Se é que a placa existe, né? Se não for uma placa falsa. Então vamos... Recruta, acompanha a tenente pra você aprender. Eu sou. Sim, senhor. Então vamos. E aí, meninas? Estão trabalhando firme nisso aí. Se precisarem de uma senha de acesso ou só falar comigo? Está bem, está bem. Vamos, tenente. Nós temos que encontrar essa criança. Eu estou localizando aqui, estou procurando... O motorista e o endereço. O endereço da van. Se vocês encontrarem por aqui, vocês vão lá também fazer levantamento da área de onde está esse carro. Então, tu... Chefe, chefe, encontrei uma coisa. Uma pequena coisa. Esse carro era de uma... Uma empresa? Sim, sim. Uma empresa de serviço. Mas pegou quem? O motorista? Então segue no endereço. Vai lá e de lá você me liga. Qualquer coisa você me liga. Leva a recruta com você. Tudo indica aqui num posto de gasolina abandonado. Então muito cuidado. Leve suas armas e prestem atenção, tenente. Eu conto com a sua experiência e sabedoria. Vamos, recruta. Vamos. Sim, senhora. Sim, senhora. Sim, senhora, chefe. Você está tudo abandonado. É verdade. Olha, tenente. Olha os carros. Muitos carros, tenente. Pega a lanterna. Pega a lanterna. Olha quantas placas. Calma aí. Deixa eu conferir se é esse mesmo carro. Eu tenho que conferir direitinho. É aquele da filmagem? Sim, é exatamente esse daqui. Deixa eu ver. Acho que ele é boa mesmo, tenente. Obrigada. É esse mesmo aqui, olha. Então vamos procurar os motoristas. Sim, vamos. Olha, está muito escuro aqui, hein. Cuidado que podem aparecer alguns bandidos por aqui. Alguém. Não sei. Estou um pouco de medo. Ai, você é uma polícia. Não, tem que ficar com medo. Olha, calma aí. Eu acho que eu vi um movimento. Eu vi um movimento ali. Uma pessoa passou correndo. É sério, recruta? Sim. Vamos lá, vamos lá. Então vamos atrás dele. Vai na frente, vai na frente. Ai, está bom, está bom. Vem, vem, vem. Rápido. Qualquer coisa a gente pede reforços. É, qualquer coisa. Mas eu acho que já está bom, a gente. É muito boa. Não é melhor a gente ficar armada em vez de lanterna. Não, não é não. Qualquer coisa a gente já está com arma. E que sacada? Que lugar é esse? Acho que eu vi a pessoa entrando aqui. Você viu, tenente? Cuidado, cuidado. Podemos estar sendo observadas. Ai, meu Deus. Você parece uma criança. Não, eu sou de polícia. Ah, uhum. Olha, não tem nada aqui. Vamos passar um rádio lá na nossa viatura. Ai, está bom. Olha, não tem nada aqui. Eu acho que você não conseguiu. Eu vi. Acho que você viu um pássaro. Eu vi uma pessoa. Então eu fui uma pessoa inocente sem nada, né? Vai, vamos voltar. Olha, nossa viatura está destruída. O que fizeram com o nosso carro? Vão ser atacadas. Ah, não acredito. Para de gritar, para de gritar. Gritar. Eu estou tentando, eu vou morrer. Sem pânico. A gente está armado. Eles podem nem estar armados. Armados. Tenente, liga para a chefe. Pede recursos. Já tem forços. Calma, eu vou ligar. Sem pânico. Sem pânico. Vou ligar. Mas olha, nossa viatura. Ah, o pneu caiu. O pneu está até fora do carro. Calma, sem pânico. Fica quietinha. Sem falar nada. Vou ligar para o nosso chefe. Mas a chefe vai matar a gente. Claro que não. Foi eles que fizeram isso. Fala, tenente. Boa noite. É o teu chefe falando. Olha, descobrimos várias coisas. Encontramos os carros, as viaturas. E destruíram a nossa viatura. Vocês estão sendo atacadas? Sim, estamos sendo atacadas. Estamos sendo atacadas. Estamos sendo atacadas. Eu estou vendo o GPS da viatura. Eu vou mandar reforços. Deixa comigo. Que nós vamos chegar lá. Aguente firme, tenente. E se tiver que dar tiro, você solta o dedo. Está bem, está bem. Venha o mais rápido que possível. Traga outras pistas. Deixa comigo. Está bem, está bem. Traga o helicóptero. Estou a caminho. Vou solicitar um helicóptero. Forças de comando. Vamos chegar aí. Força pesada. Deixa com a gente. Na nossa cidade, quem manda somos nós, tenente. Aguente firme. Estou contando com o seu profissionalismo. Isso. Vamos, pilotos. Estão preparados. Vamos sobreviver. Aqui está a localização. É em frente ao posto abandonado. Já tem viatura. Nossas viaturas estão até pegando fogo. Vamos embora. Olha, eu já estou vendo um bandido sobrevindo aqui. Tem um bandido no telhado. Eu vi um bandido no telhado. O tiroteio está feio. O negócio está feio. É melhor... Ah, outro bandido, outro bandido. Meu Deus do céu. Na minha cidade, quem manda sou eu. Não é assim. Já vamos subir. Vamos piciar tirando. Vamos com o que estão chegando, tenente. Aguente firme. Elas estão escondidas. Já estão trocando tiro. Isso não é possível. Vamos. Olha o tiroteio. Não é possível. Eu vou por trás. Você vai por aqui. Cabo. E eu vou dar a volta que eu vou por trás. Vamos cercar esses bandidos. Combinado? Combinado. É melhor eu ir por trás. Olha, recruta. A chave chegou, mas não fala nada. Olha o bandido ali. Nossa senhora. Estou atirando pesado em cima das polícias. Pega. Joga uma bomba. Joga uma bomba. Ai, eu estou armada teus dedos. Tome isso. E dois disso. E dois disso. Isso. Toma nela, bandido. Olha lá. Está chegando mais gente. Olha lá, a nossa chave está vindo por trás. Abaixa, abaixa. Abaixa. Porra, abaixei, abaixei. Abaixa, cuidado. Protege a cabeça. Vocês vão sofrer, polícia. Vocês estão cercados. Vocês vão sofrer, polícia. Não se mete por trás. A gente é bandido. Mete por trás. Eu estou indo por trás. Abaixa, abaixa. A nossa chave está indo por trás. Renda-se. Eu estou atrás de você. Retira, abaixa, abaixa. Cuidado. Exatamente. Calma, calma, calma. Vamos baralhado. Polícia. Perdi, 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 perdi. Polícia de Brookhaven, desde no chão. Perdi, perdi, tá bom, tá bom. Tenente, prende esse homem e tome dele a localização da criança. Aqui está. Atrás de você. Anda-se. Polícia de Brookhaven. Fica com as mãos paradas. Exatamente. Essa senhora, essa senhora. Larga a arma. Onde está a criança desaparecida? Mãos para trás das costas. Onde está a criança? Agora. Criança, a gente não sabe de criança. Sabe sim, não pegamos a placa do carro de vocês. Não, não, o que é isso, a gente. Onde está a criança agora? Tá bom, tá bom. Eu vou falar, ai, ai, não precisa, não precisa bater, não precisa bater. Precisa sim, quem rouba a criança tem que apanhar. Olha, a gente vai falar onde está a criança, tá bom? Ok. Mas é só uma criança, mas ela está bem. Anota o endereço deles. Ela está bem alimentada, está tudo. O lugar delas é que faz. Tá bom, cadê ela, bandido? Ela só está bem sujinha e tal, mas... Cala a boca, bandido. Eu quero só o endereço. Ela está lá naquele terreno da casa abandonada, do prédio abandonado, vocês sabem onde é? Sim. Do hospital? Do hospital, acima do hospital. Contigo o hospital de maluco. Entra aí então, logo. Entra aí na viatura, seus dias de crime acabaram. Por quê? Porque vocês estão presos. Ah, é? Sim. Vamos lá, menina, eles já deram a localização. Aqui na nossa cidade, ninguém cresce. Tá, cada um... Cada um para o lado. Isso aí, tenente, boa ideia. Recruta. Senhora. Vai para um lado, muito bem. Você trabalhou muito bem hoje com a tenente. Obrigada, chefe. Eu estou ouvindo um gemido. Vocês ouviram alguma coisa? Eu não estou ouvindo, senhora chefe. Pode ter sido um rato. Vai para um lado que eu vou para o outro. Está bem. Espalhem-se. Cuidado. Pode ter algum membro a mais do grupo de bandidos. Prestem atenção. Fiquem com as lanternas e qualquer coisa. Olha, eu estou ouvindo uma criança. Olha, uma vozinha fraca. Tenente, você... O chefe, você para aí. Recruta, fica com o chefe. Aqui não tem nada. Eu não vi nada. Achei, meninas. Aqui. Vem aqui, tenente. Por favor, a senhora é o hospital. Tenente, vem comigo. Achei a criança. Estou indo, estou indo. Vem, recruta, rápido. Ela está viva. Graças a Deus. Vamos para o hospital. Eu quero meus pais. Está tudo bem, querida? Nós somos da polícia. Nós vamos levar você para os seus pais. É isso mesmo. Vamos embora. Eu quero meus pais. Isso, meu amorzinho. Você já vai chegar no papai e na mamãe. Resolvido esse caso. Vamos levar ela correndo para o hospital. Vamos, tenente. Venha, recruta. Chegamos. Chegamos no hospital. A criança precisa de atendimento com urgência. Ela ficou muito tempo sem comer, muito tempo no frio. Eu vou levá-la para os médicos. Já deu uns repórteros ali. Ninguém vai vencer a gente, porque somos a polícia no comando. Por favor, por favor, dá entrevista aqui para a gente à televisão. Rádio Jumbilecos. Exatamente. O que nós temos a dizer é que nós somos... É que nós somos a polícia no comando. Uma força especial. Exatamente. E nós, do jornal, a gente apoia muito o Jumbilecos. Aqui, o crime não tem vez. Exatamente. Caiu na nossa mão, né, meninas? A gente resolve. E agora? Já está saindo crime nenhum aqui na cidade? Por favor, informe a gente isso daí. Por enquanto, sim. Mas nós estamos... As crianças e os pais podem ficar despreocupados que acabou a quadrilha? Sim. Essa é a criança. Mas sempre aparecem outros, né? Mas nós estamos aqui esperando eles. A gente espera que não aconteça. Muito obrigado. Belíssimo trabalho de vocês. Obrigada. Então, meninas, por enquanto, o nosso crime está... A nossa delegacia está lá em cima, né? Com a nota 100 contra o crime. Muito bem, meninas. Foi um excelente trabalho. Estamos muito bem. Uma relaxada. O telefone não tocou ainda. Aqui nessa cidade, quem manda somos nós. É isso aí. E muita paz. É o que nós queremos aqui, não é mesmo, tenente? Exatamente. E você, meu chefe? Sim, chefe. Então, tá bom. É isso aí, meninas. Continue fazendo... O que for, menino? Sim. Atende aqui, tenente. Meus pais... Dormiram. Hã? Minha mãe, mamãe, dormiram. Agora estão sequestrando pai e mãe? Devixi. Estou chorando e chovendo. Isso. Não, menino. Você veio ao lugar certo. Eu quero minha mamãe. Ela sabe onde tem minha mamãe. Ela é chupeta. Olha, mas isso é um trabalho para nós, as super policiais. Exatamente. Você é apenas uma criança. Temos mais um caso, meninas. Você não conseguiu encontrar meu papai e minha mamãe? Claro que vamos. Sim, vamos, claro. Eu confio em vocês. Eu ouvi vocês falarem muito bem na televisão. Você veio no lugar certo, menino. Obrigada. Nós somos as policiais. Eu quero ser a polícia quando quiser também. Ok, mas enquanto isso eu vou te deixar numa creche porque nós vamos procurar seus pais. Esse é meu papai e minha mamãe. Mas me coloca naquela creche onde tem a babá malvada, né? Porque ela é muito feia. Não, vai ser uma creche do governo. A babá malvada já está presa há muito tempo. Ele já está em bons cuidados. Você vai estar com ele em breve. Tá bom, mas eu quero o meu filho. Sim, sim. Cinco minutinhos e você estará com ele com toda certeza. É aqui a creche. Vamos embora. Vamos pegar o pequeno menino. Ai, tá bom. Tenente? Sim, chefe. Fique aqui com a mãe do garoto que eu vou ver se ele ainda está na creche. Só um instante. Breve. Tudo será resolvido, senhora. Tá bom, então. Fique calma porque aqui... Eu estou tão ansiosa para ver o meu filho novamente. Eu entendo, senhora. Aqui tudo será resolvido. Exatamente. Tudo será resolvido. Ai, eu estou tão feliz que eu vou ver o meu filho. E aí, garotinho? Estou triste. Está triste aqui na creche? Você encontrou a minha mamãe. Estou muito triste. Já ouviu falar que em Brookhaven o crime não compensa? Eu já ouvi, mas não teve crime, eu acho. Sim. Quando uma criança é perdida e uma mãe desaparece, a polícia logo resolve o caso. E hoje você vai para casa. Como assim eu vou para casa? Você encontrou mamãe e papai? Com certeza. A polícia localizou seus pais. Cadê minha mamãe? Cadê minha mamãe? Está vindo aí. Ai, meu filho. Meu filho. Mamãe. 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 Eu estava com muita saudade. Quando a senhora se meteu, mamãe. Eu fiquei perdida, mamãe. Meu filho, eu estava com tanta saudade. Isso é uma longa história. Agora a senhora pode ir embora com seu filho. Ai, que bom. Muito obrigada, chefe. Tchau, senhora policial. Obrigado por me colocar nessa creche sem a babá do crime. Cuidado para não se perder, garoto. Mas sempre procura a polícia em caso de apuros. Pode deixar. Eu vou me tornar um grande policial. Vamos, meu filho. Vamos. Tão moça. Viu, tenente? Aqui nessa cidade todos os casos são resolvidos. Sim, porque o crime não compensa. Muito bem. Agora vamos resolver novos casos. Entra logo na viatura, tenente. Vamos. Então, meninas, estamos de volta aqui na nossa cidade, passando a limpa. Vamos, tenente. Vamos. Sim, senhor. Agora são as duas, tenente. Primeiro tenente, segundo tenente. Esse aqui é o novato recruta que vocês vão treinar. Vamos lá que eu vou apresentar vocês para ele. Está bem. Oi, chefe. Oi, chefe. Vamos embora, recruta. Aqui estão as suas tenentes que vão te supervisionar e acompanhar o seu desempenho e desenvolvimento para você ser promovido ou não. Muito prazer. Presta atenção, rapaz. Você vai trabalhar com as melhores aqui nessa delegacia. Não deixamos nada para depois. Sim, senhora. Obrigado. Oh, chefe. Quer que a gente tome conta dele? Eu estou... Exatamente. Conforme você... Está tendo uma emergência aqui. Está tendo uma emergência aqui no computador. Uma emergência. Você instalou um vírus aí? Porque eu não estou ouvindo os telefones tocando. 1-9-0 e 9-1-1. Desculpa, chefe. Eu só estou aprendendo. Está bom. É isso aí. Então, meninas. Dê suporte. Realmente supervisão para ele e orientação, tenente. Eu conto com a sua responsabilidade. Sim, chefe. Então, vamos ter muitas ocorrências. Eu tenho que hoje eu tenho uma reunião com o prefeito. É assim que se faz, olha, tenente e capitão. É assim que se faz essas coisas no computador da polícia. Fala direito, rapaz. Você é um polícia. Você é um polícia. Sim, senhor. Exatamente. Estufa esse peito. Está chegando alguém aí. Olá. Olá, pois não, senhora. Eu estava dirigindo e o meu neném no banco de trás e o ladrão levou meu telefone. E no meu telefone tinha o aplicativo do banco e ele roubou todo o meu dinheiro. Mas eu não tenho dinheiro. Calma, senhora. Calma. Me explique. O ladrão me roubou no sinal. Levou meu celular e a senha do banco e roubou tudo através do aplicativo que tinha o meu telefone. Você conseguiu ver o bandido? Eu estava com o meu neném e eu me preocupava com o neném e eu não vi nada. Vocês têm que ver nas câmeras. Segure direito o seu neném, senhora, por favor. Eu estou segurada porque eu estou muito nervosa. Eu preciso do meu telefone. Calma, como é que era o seu telefone? Era um telefone, smartphone. Senhora capitão, eu posso fazer esse trabalho para você, senhora capitão? Eu não quero um garoto novo, não. Agora mando criança na polícia. Eu não sou criança, eu sou soldado. Então vou também o neném. Tchau. Que estranho, né, capitão? Ela foi embora voado, né? Eu posso montar ela? Acho que tem uma quadrilha aí. Já é a quinta pessoa com roubo de telefone aqui. Sim, concordo. Olá, pois não, Luna. Que podemos ajudar, senhor? Olá. Ah, é, eu perdi meu telefone, na verdade. De novo? É, meu telefone foi roubado. Eu só fiquei com o meu balãozinho azul. Quando eu fui comprar o balão, deixei meu telefone. E quando eu fui olhar para o telefone, cadê o telefone? E o pior é que tem aplicativos de contas no banco. E eu fui ver o meu saldo no cartão de crédito. E eu fui roubado. Alguém tirou todo o meu dinheiro do banco. Eu tinha um euro e dois reais. Aí sumiu tudo. Tchau. Meu Deus, é da sexta pessoa. Exatamente, o que nós vamos fazer? Temos que falar para o chefe. Ai, meu Deus, o escritório do prefeito. O que eu vou fazer? O que ele vai falar comigo? Eu espero que seja um parabéns, um sincero parabéns. Porque a nossa equipe é muito bom. Tirando aquele novato que me enviaram, vamos ver como ele vai sair. Pode entrar, senhora policial. Sente-se aí, por favor. Olá, seu prefeito. Muito boa tarde. E como é que estão as coisas aí? Boa tarde. Como é que estão as coisas? Mas como é que está a nossa cidade de Brookhaven? O senhor sabe que na nossa cidade, na sua cidade, com todo respeito, não se roubam mais carros, não tem assado a bancos. O que as minhas meninas, a minha equipe, é de ouro, né, seu prefeito? Com certeza. Mas eu estou tendo algumas reclamações. Está chegando alguns boatos de pessoas que estão perdendo o telefone. Estão sendo hackeadas. Estão perdendo contas bancárias. Os dinheiros da conta. Eu vou agora para a delegacia. Se isso for verdade, seu prefeito, não se preocupe que nós vamos resolver. Olha, eu preciso... Aí está o relatório que eu te enviei. Eu preciso de uma resposta urgente quanto a esse tipo de acontecimento aí, tá bom? Não, isso não pode acontecer. Senão, como é que eu vou me eleger para o próximo mandato com o prefeito? Conte comigo. Conte comigo que eu vou trabalhar firme para os seus resultados, seu prefeito. Tá bom. Se você não ficar melhor nesse daí, infelizmente eu vou ter que trocar o comando, entendeu? Que isso? O senhor vai me tirar da chefia da polícia? Não, não, porque eu confio em você e confio na sua equipe. Eu tenho certeza. Tchau. Vai embora. Vou trabalhar. Ok, seu prefeito. Ai, meu Deus. Tomara que dê tudo certo. Então, meninos. Oh, chefe. Como é que foi hoje? Foi tudo bem, chefe. Teve mais três ou duas pessoas aqui reclamando dos telefones desaparecidos. Olha só, eu vim agora da sala do prefeito e não foi nada bom que eu ouvi lá, entendeu? Eu quero todos vocês em reunião aqui na minha sala. E cadê a outra tenente que estava aqui? Eu acho que ela foi fazendo isso. Recruta, vai pegar um café para mim, recruta. Sim, senhora. Agora. Sim, senhora. E procura a outra tenente que eu quero todo mundo na minha sala. Sim, senhora. Você já sabe atirar, recruta? Não, senhora. Ai, meu Deus, eu estou feita. A outra recruta chegou. É tenente, recruta é você. Vamos embora. Entra aqui na minha sala, vocês duas. Sim, senhora. E segura esse menino, manda ele pegar meu café. Não, senhor. Sim, senhora. Ah, filha. Eu quero um café dela, meu. Eu já estou aqui dentro da sala dela reunião. E agora a tenente já levou o relatório para ela, ela não vai ficar nada feliz com essas ocorrências. Exatamente. Então, vocês ficam aqui de bobeira e meu telefone roubado na cidade, né? Ai, meu Deus. É assim que a polícia trabalha. Por isso que eu já falei. Se você estivesse trabalhando no seu lugar, não tinha roubado na cidade inteira. Não grite na minha delegacia. Eu estou falando na polícia. Eu vou ter que te prender também, senhora. Calma, calma. Eu vou explicar. Roubaram meu telefone. Agora eu quero outro. Pode ser o teu que está aí no teu bolso que eu estou vendo. Não, meu telefone, ele é da polícia. Quer que eu te prenda, é? Olha, nós temos aqui um bandido que acabamos de capturar. E você quer ver ele para ver como ele é, para ver se ele que roubou o telefone. Claro, claro. Olho no olho, o cara é na cara. Então, vem ali. Para de gritar. Eu não estou gritando, né? Que na minha cidade não. Tá bom, fala baixo. Capitão, eu prendi ele aí nessa cela doida. Olha ele aí. Ah, aqui que está o bandido, né? É, é aqui mesmo. E como é que eu faço? Ele vai me ver, né? Não, ele não está te vendo. Ah, que legal. Bom filme, né? Ô, senhora, é esse o seu bandido? Não é, não. Ele não roubou o seu telefone? É isso, tenho certeza. Não, não foi esse, não. Tenho certeza. Não tenho certeza mesmo? Absoluta. Não foi ele que me roubou. Capitão, eu estou trabalhando bem, capitão. Tá. Tá. Tá, mais ou menos. Vambora, solta esse rebeliante aí que não tem nada contra ele. Esse rebeliante vai embora? Ele já me deu uma informação que eu precisava e não foi ele que roubou o telefone da pessoa, da vítima. Sim, senhora. E libera essa menina aí. Qualquer coisa, manda ela voltar na delegacia. Sim, senhora. Pode ir, senhora. Qualquer coisa, volte aqui na delegacia. Tchau. Exatamente. Meninas, eu tenho um plano. Eu tenho uma informação agora que aquele bandido me deu. Mas eu não sou menina. Venham. Equipe, segue. Equipe. Então, eu tenho uma informação quentíssima de que a quadrilha está agindo toda com reuniões lá no clube noturno. O quê? Então, eu vou fazer o seguinte. Vocês duas que são experientes nesse negócio de se disfarçar. Eu não sou experiente, não, gente. Vão entrar disfarçadas hoje à noite lá no clube. Vão com uma escuta. Eu e o recruta vão estar no carro e armados até o dente esperando o ponto de vocês me darem um ok. Se realmente a quadrilha estiver operando lá no clube, vocês podem atacar, meninas. Que nós vamos mudar retaguarda. Vambora. Oi. Que lindas, donzelas. Oi, garoto. Oi, lindo. E aí, líder da máfia. Tá vendo aí? Elas são muito gatas. E aí, volta aqui. Você já resolveu o problema dos chips, dos cartões? Tá tranquilo. Tá tudo resolvido. Nosso dinheiro tá todo já na conta. Já pegamos dinheiro de todo mundo. Quantos celulares nós já roubamos? 42. Era melhor ser 50. Vamos roubar dessas meninas gatinhas que estão aqui também. Pô, mas você acha? Elas são gatas, hein? Eu gostei muito delas. A gente leva o celular delas também. Essas lorinhas. Tenho que ligar para o chefe. Ai, meu Deus, cadê meu telefone? Aqui. Chefe, chefe. Vem. Estou ouvindo, estou ouvindo, Torente. Olha, encontramos aqui dois caras bem suspeitas. Ouvimos a conversa deles. Eu ouvi pelo tu escuta. Sim, eles falaram sobre 42 telefones. Desfaça aí, segura as pontas que nós estamos chegando. E aí, gata? Vocês querem dinheiro? Querem beber alguma coisa? Eu quero. Eu quero. Vambora, recruta, agora. A hora de agir. E aí, tá gostando do clube? Esse clube é nosso aqui. Ai, é sério. É lindo. Podem ficar à vontade aí na revite. Vocês são muito importantes. Vocês são lindos. Por favor, recruta, me segue. Vamos com tudo que elas estão correndo perigo. E vocês? Vocês são... Ih, que... Polícia, polícia. Polícia. E aí, você agora, Sebastião? Que isso? Era uma emboscada? Deitem agora, senão temos que atirar em vocês. Deitem. Vocês sabem com o que vocês estão falando aqui? Vocês estão presos. Calma, 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 calma. Agora. Vocês estão presos por mais de 42 celulares roubados. E exatamente. E roubar o dinheiro. Aqui na minha delegacia, quem manda sou eu. Vocês não têm direito a nada. Só te calar a boca. Errei, mas eu tô... Tenente. Eu tô aprendendo, então, que, na verdade, o crime não compensa isso. É claro que não. Leva eles pra cadeia. Tá doido ou recluta? Eu posso falar uma outra coisa? Ah, recluta. Eu quero meu advogado. Eu quero meu advogado. Vocês não sabem o que tá acontecendo. Você aí, ô, sua bonitinha. Você é o quê? Você é polícia? Sou polícia, Cláudia. Eu sou polícia, Cláudia. Eu sou polícia pra cadeia. Aí, pra cadeia, já. É isso aí, meninas. Mais um caso resolvido. Nós somos demais. O que vocês acharam desse recluta? Eu quero meu advogado. Eu, ele, muito fraco. Mas ele vai aprender. Sim, sim. Eu também aprendi. Então, senhor... Como é que foi essas coisas todas? É um prazer... Eu trouxe até o meu time. Sim, é um prazer recebê-las aqui em meu gabinete. Vocês estão de parabéns. Polícia feminina tá com tudo? Ai, ai, você não sabe de nada, chefe de polícia de Brookville. Daqui a pouco, prefeito, deixa eu ver quem é o melhor. Nós temos a maior número de prisões. Olha, falando nele, olha ele aí. Olá, senhor prefeito. Olá, olá. Seu prefeito, tudo bem? Tudo bem, né? Eu sou o chefe Miguel, o chefe dos melhores policiais. Eu já conheço essa fama da polícia aqui. E aqui tá a sua chefe de Brookville, aqui, sabe? Olá, prefeito. Eu que ganhei o prêmio, prefeito. Ela está em boa som, né, prefeito? Mas ela ainda tem que comer muito feijão com arroz pra ficar igual a gente, né? Seu prefeito, seja bem-vindo à nossa delegacia. O senhor sabe que aqui nessa cidade, como são, meninas? O crime nunca compensa. Exatamente. Seu prefeito, como é que vai ser as coisas aí? O relatório? O que é que a gente precisa fazer? Como é que a gente vai fazer pra... Então, a equipe da Cecília. As forças especiais, como é que vai ser isso? Vem comigo. Tá bom, sim, senhor, senhor prefeito. Estou aqui, chefe. Senhor prefeito, o senhor vai dar dicas de como vão ter as coisas pras forças especiais? Exatamente. Vocês vão entrar num treinamento. Um treinamento das forças especiais? Pra poder determinar a melhor equipe aqui dessa delegacia. Senhor prefeito, com certeza a minha equipe é muito melhor do que essa do chefe de Coelho. Com licença, negativo, negativo. Aqui na minha cidade, na minha cidade a nossa equipe é a melhor. Isso mesmo, na sua cidade, mas em toda a cidade, a minha equipe, comigo, o chefe de Coelho. Mas pessoal, é que eu sou o prefeito, é o que tenho que falar. Vocês vão ter um treinador que vai fazer muitas atividades pra ver. Muito bem, senhor prefeito. Vai ser então um instrutor que vai avaliar a gente, é isso? Muito bem, senhor prefeito, eu concordo e acho justo. Ah, muito bom. Senhor prefeito, então quando é que a gente começa? Pode ser o mais rápido possível? Vocês já começam amanhã. Tá bom, e o senhor acha que a gente tem condições de ser o melhor? Ah, negativo, negativo, chefe Miguel. A minha equipe está muito bem preparada. Olha, com todo respeito, tá, o chefe de polícia de McRave? Olha, deixe vocês aí brigando, adeus. Tchau, senhor prefeito. Isso não vai ficar assim, chefe Miguel, vamos ver quem é melhor. Olha, que vença o melhor? As minhas meninas. A equipe mais preparada que vença, ok? Com certeza são as meninas dessa delegacia. O que mais importa também na vida da gente é evitar o crime. Você só sabe comer rosquinha? Ah. Então meninas, o prefeito determinou o seguinte, que vai ter uma concorrência, uma avaliação da nossa desenvolvimento. E nós vamos dar o nosso melhor, porque aqui nessa cidade, meninas... O crime nunca compensa. O crime nunca compensa. Exatamente, nós não vamos deixar a equipe, você sabe de quem, se levar à vontade sobre nós, não é mesmo? Exatamente, chefe. Vamos olhar esse chefe Miguel. Esse chefe Miguel não sabe de nada, não sabe o que nós podemos fazer. Atenção, soldados e recrutas, olha só. O prefeito falou que vai ter uma coisa muito específica, tá bem? Hã? É, é isso mesmo, é uma coisa muito específica pra gente ser das forças especiais. E eu conto com vocês, soldados e recrutas, porque aqui nessa cidade de Brookville sempre tem enchente, as coisas não andam nada bem aqui nessa cidade. Olha, carro batendo lá atrás e lá fora. Tá difícil aqui, sempre tá difícil. Tá difícil, mas a gente ganha sempre, ok? Nós somos a equipe mais bem preparada de todas. Mas eu tenho medo de altura. Que medo de altura o quê? Cala a boca, recruta. Agora o bicho forbeja! Chegamos no local do treinamento. É aqui que o instrutor vai estar, hein, seus recrutados. O recrutado, soldadado, cabos, sargentos e todo mundo. Vamos dar o nosso melhor, mostrar pra eles quem é a equipe melhor. Sim, sim. Olá, senhor. Treinador. Tudo bem, senhor treinador. O que a gente tem que fazer no momento? Aqui está toda a minha equipe. Olá. Então, estão prontos todos preparados pra gente decidir qual é a melhor equipe? Sim, senhor. Sim, senhor. A minha equipe está pronta pra ser das forças especiais. Nós já somos as forças especiais. Mas eu vou ter que fazer vários testes pra eu vos avaliar. E quando o prefeito, ele pedir que já está bom, para decidirmos a escolha, eu vou decidir contar-vos. Sim, senhor. E o senhor vai anotar tudo na prancheta? Exatamente. Sim, senhor. E o senhor já tem todas as técnicas aí que nós vamos ter que elaborar? Sim. Vai ter tiro? Sim. Vai ter esconde-esconde? Não. Vai ter competição de carro? Sim. Vai ter subida em altura? Sim. E desarmar uma bomba? Sim. Uau. Nós estamos muito felizes. Senhor instrutor, você já foi das forças especiais? Claro, claro. Por isso que você tem essa cara aí de 007? Ele é o rei do disfarce. Você que é o rei do disfarce? Ele está sempre com uma cara diferente. Então vamos começar, senhor instrutor? Então vamos começar, exatamente. A primeira vai ser aquela parte das técnicas e táticas de se inscrever. Malone, peguem as armas! Peguem as armas! Sim, senhor! Sim, senhor! Sim, senhor! As armas são todas aqui, estão à mão. À mão! Rápido! Rápido! A mão rima com mamão. Estamos indo, vambora! Vamos, 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 vamos! Siga-me, tenentes! Vamos invadir as casas. Siga-me, recrutado. Vem, soldadadas! Para de rir, seu instrutor. Eu já vi que eles são lentos, olha lá. Eu já me destaquei, filha, primeiro. Até o instrutor está tirando, gente. Ele é bom mesmo. Ele vai, 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 vai! Sim, senhor! Vem, comércio! Vem, comércio! Sim, senhor! Sim, senhor! Olha, vai por aqui. Recruta, vai por aí. Atenção, meninas. Aqui, vamos traçar o nosso último planejamento. Vamos nos abaixar. Tirem, saiam todos daqui. A gente está preparado para ser das forças especiais, porque aqui o crime já compensou e não compensa nunca mais. Então, meninas, vamos abaixadas. Vamos fazer, vamos pegar eles de surpresa e desarmar esses boboloides. Eles não sabem nada do que nós somos capazes. Exatamente. Se a gente for aqui por essa tática, a gente consegue. Senhor instrutor, está gostando? Ah, não posso dizer agora. Você já está na anotação aí? Desarmados, agora! Agora! Que isso? Vocês vieram por trás. Agora eu perdi. Exatamente. Aqui nessa cidade. Mas essa tática, senhor instrutor, não vale... Claro que vale! A força tarefa, somos nós, tenente. Mas cadê a honestidade dessa tática? Não tem honestidade. Anota nosso ponto, tenente, ou instrutor. Ai, meu... Olha, isso aí levou mais cinco pontos a você. Olha, ela está adotando nosso nome. E está sendo positivo. Soldados e recrutados, soldados e recrutados, está tranquilo. Esse aí, o primeiro milho é dos pombos, das pombinhas aí, tá bom? A gente vai ganhar. Próxima tática é da condição mais. Não conseguem com a vitória, talvez a menina vence. Vence. Nós somos força tarefa, vocês são papas, meleco. Olha, chefe de Brookhaven, até que você foi bem nessa daí. Agora é a próxima. Nossa, agora é para ver como é a perseguição aos bandidos. É o pega-pega dos carros. Deixa que eu peguei. Não! Sem bater, sem bater. Agora eu vou ganhar. Não, não, não. A nossa, que bem melhor do volante, gente. Está indo muito bem, boa. Olha só, conseguimos. A chefe de Brookhaven, na... Eu que eu botei. Me dei, me dei. Estrutou. Estrutou. Estrutou, você está bem? Anota aí, ela te atropelou, a chefe da polícia te atropelou. Menos 50 pontos. Boa. Menos 50 pontos para todos. Não, para todos não. Para todos, sim. Mas eu vim prestar socorro. Mas eu acho que a gente conseguiu empatar, recrutado soldadada. Conseguimos empatar. Acordou também, foi empate. Ajuda. Ajuda. Calma, Estrutou, eu estou aqui para essa perseguição. Estrutou, você é um péssimo, você é um dirigente na logateira, onde? Você é das forças especiais, nem parece, correndo sem bola. Chama a emergência, chama a polícia. A polícia está aqui. A polícia está aqui para proteger. Socorro, não, vocês não são mais políticos. Estamos aqui para servir e proteger a toda cidadã. Vamos para a próxima. Você gostou, seu instrutor? Não, odiei. Eu como. Agora vai ser altura. Vocês vão ter que subir, escalar uma ponte gigante. Tipo, do Monte Everest? Eu já falei que eu tenho medo de altura, chefe. Calma a boca. Não é isso, uma pentilha. A minha outra tenente se machucou no carro. Ela se machucou. Foi atropelar o instrutor. Agora sim. Nós estamos sendo observados? Estamos sendo observados? É claro. O senhor botou uma câmera, seu instrutor? Não. Sei, sei. Ah, então explica aí qual você... Vambora. Tá bom. Uhul. Calma. Ficou um tenente para trás. Tá. Vai. 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 Você vai ganhar. Mulherada. Vai, minha tenente. Minha garota. Pega. Sopri. Boa, tenente. O ponto é das mulheres. Cheguei, cheguei. Está morrendo, né? Nossa, chefe de polícia de Brookhaver é fraquinha. Não interessa. Demorou muito para chegar. A minha tenente chegou. É isso que importa. Representou a nossa delegacia. Tá bom. Beleza. As meninas chegaram primeiro. Agora vamos conversar lá com o instrutor. Mas eu acho que está 2 a 1 para vocês agora. É, vamos conversar em maneiro. Olha lá, ele está montando alguma coisa lá, o instrutor. Ponto das mulheres, instrutor. Ponto de cães, instrutor. É para descer? É para descer? Sim. Chega, garotas, né? E agora, senhor instrutor, o que a gente faz? Agora vocês vão ter que procurar a bomba dentro dessa lama. Dentro da lama? E desarmar. E desarmar ela. Temos que desarmar a bomba. Senão a gente morre. Exatamente. Explode? Vida ou morte. Que isso? Nossa, esse treinamento de esforças especiais é muito pesado. Olha, vai, vai, vai. Cadê a bomba? Bomba, bomba. Trinta e cinco. Recluta, pega a bomba, recluta. Cadê? Sete. Achei. Desarmei. Circa. Vai, vai, foi. Porra, porra. Ah, porra, porra, porra. Falta das mulheres. Olá, senhor prefeito. O quê? Eu acho que o senhor prefeito está ligando. Ah, o que é que o ovo? O que é que o ovo, senhor? Eu e você. Podemos ajudar? Você está passando mal? Você vai no copo d'água. No copo d'água, bebe essa lama aí. Você não é da fruta especiária. Fala, aluno. O prefeito foi sequestrado. Vocês têm que ir já. Já? Sim, senhor. É uma missão. É uma missão. E agora já não é o teste. Não é o teste? Vamos. Nós estamos nas frutas especiais agora. Sim, sim. É, vamos ser desapravados. Vambora. São da mesma equipe agora. Certo. Vambora, polícia. Vambora, policia. Temos que arrumar uma tática para sempre precisar o sequestrador. Meu Deus. Meu Deus. Já podemos ter rápido, hein? Agora. Primeiro do que os meninos. Então vambora. Polícia unida. Jamais será vencida. Vai, meu recruta. Até em primeiro. Uau! É a chefe da... Como é isso? Vambora. O que é isso? Chegamos. Olha só. A gente precisa arrumar uma tática. Todos os policiais reunidos na delegacia. Vamos observar o que está acontecendo. Então, o que é que se passa? O que vocês acham? Temos que fazer um plano. Alguém na altura. Outro de frente. Combinado. O que você acha, Miguel? Sim, sim. Com certeza, chefe de polícia de Brookhaven. Alguém tem que ficar... Assumir o helicóptero. Um carro de... Sim, sim. E dois snipers na escada. Combinado. Exatamente. Você tem boas atiradoras? Sim, tem umas melhores. Ok, ótimo. Esses daqui, enquanto isso, um fica aqui em cima da torre, ok? E o outro piloto no caveirão. Boa. Alguém tem que ficar no binóculo. Exatamente. Vamos fazer o levantamento de quantos homens tem lá e como é que tá... Alguém tem que ficar dividido pra ver algum sinal de prefeito. Nós agora somos uma equipe. Sim, sim. Exatamente, telhente. Falou certo. Olha lá, está aí. Informe, informe. Está ouvindo? Sim, sim, sim. O prefeito está sob uma arma de fogo. Ele está chorando. Ele está muito apavorado. Isso sim. E só tem uma pessoa lá ou tem alguém escondido? Aparentemente, parece que só tem um. Olha, ele está com uma placa de ajuda. Eu acho que ele sabe. Informe aí se vocês estão vendo em outro lugar alguém. Olá, olá. Estão vendo? Eu e o Lorenzo estamos juntos. Estamos aqui na porta. Estamos aqui na porta. Estamos aqui na porta. Estão pontos para tirar estropostos? Estamos aqui na porta. Estamos aqui na porta. Informe a tenente do voo. Como é que está sobrevoando a área? Ah, está tudo bem. Está tudo bem. Nenhum carro suspeito, nem nada. Não tem mais uma quadrilha? Nenhum movimento. Nem nada. Nem nada. Porque isso é importante. Só que se tem mais equipe. Sobrevoa em toda a área, tenente. Por favor. Sim, estou sobrevoando. Estou sobrevoando. Veja se você encontra algum outro carro suspeito. Se você encontra algum outro carro suspeito, nos informe. Alguma frequência de rádio fora a nossa? Vocês estão observando? Olha, eu estou daqui. Eu estou daqui de frente. Eu consigo localizar o prefeito. Eu estou com uma sniper aqui. E qualquer coisa eu vou abrir fogo. Foi informado que tem uma bomba lá. Olha, tem uma bomba? Então não podemos agir de qualquer maneira. Exatamente. Eu estou aqui. Aposto com a equipe. Olha, eu estou vendo o Lorenzo e o Pedro aqui. Ok. Olha, gente. Eu ouvi tiros. Eu também ouvi tiros. Vocês estão ouvindo? Você está conseguindo ver, tenente, aí do helicóptero? Sim, sim. Estão vendo o prefeito com um bandido do lado ali. Ok, tem de uma aproximação. Eu estou aqui bem posicionada na sala do lado. Chefe, toma cuidado, ok? Deixa eu colocar a pergadinha. Nossa, chefe, cuidado. E se você precisar de reforço, eu estou indo aí. Vamos todos, vamos todo caveirão. Caveirão, caveirão. O caveirão chegou. Vamos invadir. Eu estou aqui para dirigir o caveirão. Vamos com a força do caveirão e o A-L da polícia. Estão aqui. Estão super voando. Vamos, vamos, vamos. Câmbio, toma bola, polícia. Ataca. A força tática está aqui dentro. Vamos, caveirão. Rendam-se. Vocês estão cercados. Rendam-se. Aqui é a polícia de Brookhaven. Larguem as armas e mãos para cima. Vocês estão cercados. Vamos entrar. Até o sinal, até o sinal, chefe. A bola. Polícia de Brookhaven. Polícia, parada. Parada, solta a arma agora. Ninguém se mexe. Eu vou jogar uma bomba de gá. Não. Não me enxerga nada. Foge, foge. Vamos fugir. Vamos fugir. Foge. Larguem, os bandidos fugiram. Mas o helicóptero informou que eles estão nessa rota. Vamos fechar a rua. Fecha a rua lá, fecha a rua. Quem é isso? Eles estão por cima, bandido. Vamos, amigo bandido. Olha, eles estão vindo para cá. Eles estão por cima. Vamos fechar a rua. Eles estão cercados. Com caveirão, com tudo. Vai, vai, vai. Vamos fazer a barricada. Vocês estão cercados. Saiam do carro. Larguem suas armas. Saiam do carro agora. Agora vocês não têm escapatória. Vocês não têm escapatória. Mãos para cima. Polícia. Por favor, eu estou com dor de barriga. Negativo. Pedro, prenda-os. Sim, senhor. Deixa eles na mira, hein? Deixa eles na mira, senhora chefe. Se eles se mexerem fogo neles. Boa. É isso aí. Carregou aí, carregou. Nós acho que estamos aprovados para o posto especial. O que você acha? Mais uma missão completa. Concluí. Aqui nessa cidade, tenente. O crime nunca compensa. E eu aprendi também que aí, na sua cidade, chefe de polícia de Brookhaven, o crime não compensa. Eu entendi isso. Eu aprendi que o trabalho de equipe é que faz o resultado. É isso aí. Mas agora a gente vamos relaxar e comer uma rosquinha. Ah, rosquinha. Com patrocínio da padaria Brookhaven, que mandou uma caixa de donuts para a gente. Enquanto isso, o bandido está lá dentro querendo comer rosquinha também. Ah, o bandido vai comer uma casca de cebola. O bandido vai comer bala. Uhul. O que é isso? Você está forte mesmo, hein? É. Olha só. Eu acho que o prefeito está vindo para cá. Eu recebi uma mensagem. Será que ele vai dizer qual foi o time que ganhou? Ah, não sei. Acho que não importa. Olá, senhor prefeito. Eu quero agradecer que vocês me salvaram. Só vocês foram de parabéns. Parabéns. Senhor prefeito, e você gostou da nossa atuação como equipe? O policiamento do Cia Borde com o policiamento do Adoptim, mais o policiamento de Brookhaven? É, faltou a equipe da Rocádia, mas até que deu um certo resultado. Vocês foram muito bem. Acho que já não precisa mais a equipe da Rocádia, né? Eu tenho o resultado aqui do treinamento de vocês. Quem ganhou? Quem ganhou? O instrutor me passou por e-mail. Certo. Mas devido, devido ao procedimento de vocês aqui no meu resgate, eu decidi fazer todos vocês uma única força tarefa. É sério? É sério? Exatamente. Vocês são obrigados à força especial. Somos a força especial agora. Juntos? Juntos somos mais fortes. Obrigado. Ele nunca compensa. Consitivo. Consitivo. Obrigado, prefeito. Eu já aprendi até em inglês assim, ó. Yes, sir. Thank you. Thank you, my friend. Não, my friend não. Eu sou o melhor. E eu trouxe aqui, ó, um troféu para vocês. Olha, senhora chefe da polícia, o troféu pode ficar aqui dentro da delegacia de Bruto Rave. Nossa, isso é uma honra. Muito obrigado. O crime realmente não compensa. Nossa, muito obrigado. Foi uma honra te salvar. Exatamente. Nós ficamos muito preocupados com o senhor, seu prefeito. É, senhor prefeito. O senhor estava chorando igual um bebezinho chorão. Que isso? Eu não estava chorando. Só veram gás no meu olho. Ah, sim. Isso é um gás de pimenta, né, senhor prefeito? Exatamente. Porque o prefeito nunca chora. É verdade. Ok. Parabéns, equipe. Vocês estão dispensados. Mas a gente está na delegacia, prefeito. O senhor é que tem que voltar para os seus critérios. Senão, como é que a gente vai estar dispensados? A gente pode ir embora e quem vai cuidar da cidade, seu prefeito? E os presos estão aí ainda? Ah, os presos estão. Vou mostrar para o senhor. Como que eles estão? Olha. Uma ali, ó. Está ali fazendo as necessidades ali, olha. Olha, até fez... Ah, alívio. Cruz greve. Que nojo, né? Eu vou mostrar o outro trombadinho aqui, ó. O trombadinho aqui. Está com fob, é. Me solta. O trombadinho está... Está com os dias contados aí. É mesmo. Parabéns, policiais. Obrigado. Vamos aqui para fora? O que você acha? Porque eu tenho uma música bem legal para contar para você. Uma música? É. Fala aí, Mariana. Como é que é, Mariana? Like, galerinha. Olha que, meus inscritos. Like, galerinha. Olha que, meus inscritos. Olha. Espera aí, os naninhos chegarem. Vem, 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 naninhos. Vem, 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 naninhos. Nós já podemos mais. Vem, vem, naninhos. Nós já podemos mais todos. Então gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, dê seu like E tchau Beijo para os inscritos que participaram E para os que estão assistindo Exatamente Porque aqui nessa delegacia O crime nunca compensa E nesse canal, os naninhos são estrela É isso aí Valeu gente Tchau Com a família Nana Você se encontra E juntos Somos só Diversão Então vem Vem, vem, vem naninhos